Olá galerinha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqui é o PIVA Filmmaker. Curta, comenta, compartilha, deixa aquele like maroto que é PIVA Filmmaker no Youtube. Siga nas minhas redes sociais que é blog do PIVA Santizani, que é Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram. Meu WhatsApp para amizade é o 159988735. Hoje é dia 18 de 2020, não, 18 de 2020. Tá chovendo em Itaquera. Chuva de raio, ó como que tá, vou mostrar para vocês o tempo. Ó, vou aproximar o dia. Tô filmando em 4K pra depois converter em 4K. Não, 4K pra depois converter em 4K. Dá uma olhada. Olha só como que tá chuva, ó. Tá forte. Tá vendo lá, ó. Vou tentar aproximar lá em cima, ó. Lá os pés da lavanda, ó. Tá vendo? Lá os pés da lavanda. Lá os pés da lavanda, ó. Lá os pés da lavanda, ó. Lá os pés da lavanda. Lá os pés da lavanda, ó. Lá os pés da lavanda. Lá os pés da lavanda. Obrigado.